Davi está com 24 anos e Danilo com 22. Há exatamente 20 anos, eles foram adotados por este casal de holandeses, que não pode ter filhos. Na época, eles estavam em um abrigo e a mãe deles era apenas uma adolescente. Muito nova, sem experiência nenhuma, que a mãe era o alicerce dela, né? Ela perdeu a mãe e ficou sem alicerce. E aí, ela começou a descer para o centro da cidade, fica andando. Aí começavam a dar as coisas para as crianças, biscoito, outros davam dinheiro. E aí, o SOS Criança viu e recolheu essas crianças da rua, levou para o abrigo. Esta é a única foto que a família tem da mãe dos irmãos, Cristiane do Prado Franciscini. Desde quando os meninos completaram 18 anos, os pais adotivos estão na busca por familiares. Por quatro anos, gastaram muito dinheiro tentando localizar a família dos meninos, até conhecerem a ONG de Lisa, que trabalha com desaparecidos. E já ajudou no reencontro de cerca de 3 mil familiares. Do Davi, o primeiro, achamos o pai, mas infelizmente o pai faleceu em 2014. E achamos também um tio, mas esse tio também faleceu. Então, achamos o filho do tio, para ter alguma família que pode contar um pouco a história. Mas esse primo não queria contato com o primo da Holanda. Depois de investigar por dois anos, a família decidiu que era hora de trazer os filhos para conhecer os parentes que a ONG já havia conseguido localizar. O primeiro contato foi com o tio dos meninos, que tem o mesmo sobrenome. Mas Alex Alves do Prado também perdeu o contato com a irmã. Às vésperas da chegada de Davi Danilo ao Brasil, Esta prima e o esposo viajaram para Ribas do Rio Pardo, atrás de pistas da mãe deles. Fomos nas rádios, fomos em cartórios, fomos em postos de saúde. Tinha um médico muito idoso, assim, que ele já atende na cidade há muitos anos. Então, ele falou que pelo sobrenome dela, ele lembrou que ele atendeu ela em outubro de 2016. Então, nós ficamos com uma esperança grande. Os dois jovens trabalham na área de gastronomia e estão se especializando na faculdade para abrir o próprio negócio. Encantados com tantos familiares que nem imaginavam que tinham e que já conheceram, Davi e Danilo sonham agora em encontrar a mãe biológica. Eu acho muito importante que minha mãe possa falar e que ela possa ver e ver ela. Para mim, é muito importante ver minha mãe e abraçá-la. Ele falou que já fizemos muito para procurar a mãe. Esperamos para achar a mãe que nós, todo mundo, podemos ser felizes. E vamos continuar para buscar. Os pais dos meninos contam que estão emocionados com a receptividade dos familiares brasileiros e fazendo todos os esforços possíveis para realizar o sonho dos filhos antes de voltarem para casa daqui a uma semana. Eu relogio. Não, eu vou falar sobre a minha própria família. Ele falou que a família é fantástica. E eu sinto como eles são minha própria família de sangue. Ainda não há pistas concretas sobre o paradeiro de Cristiane do Prado Franciscini, que acaba de completar 38 anos. Faltando a pedra mais importante no quebra-cabeça biológico que os jovens sonham montar, a família se emociona por estar tão perto, mas se sentir impotente diante da falta de notícias concretas. Querida mamãe, nós faltamos depois de tantos anos e queremos muito te encontrar. Por favor, os meninos também querem muito te encontrar.